Música Por que que eu tô? Música 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 Flávia Música 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 Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Nunca tinha nascer, eu não nasci pra perder Nem vou sombrar de vítima das circunstâncias é assim eu tô trocado na vida e eu tô por toda a vida às vezes eu me sinto com amor e tudo você é bem como eu olha se eu quero ser assim só que dessa história ele sabe o fim você não leva pra casa e só faz o que quer eu sou teu homem você é minha mulher e tem só que eu não consigo vai e a gente vive e a gente se dá bem você é minha mulher 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 e 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 você é minha mulher Terça lembrança junto com saudades, região urbana!